Decorre até sábado, dia 20 de maio, a Feira Solidária na Igreja dos Congregados, que acontece duas vezes ao ano e tem como objetivo ajudar as famílias mais carenciadas. Se chama-se uma Feira Solidária, solidária porque nós ajudamos variedíssimas famílias da cidade de Braga, famílias com problemas financeiros, e para angariar alguns fundos, algum dinheiro, digamos assim, fazemos anualmente duas feiras, uma em maio e outra em novembro. Pronto, com coisas que nos dão, dão-nos roupa, dão-nos brinquedos, como vocês estão a ver, não é? E o dinheiro angariado vai para onde? Como é que isso é gerido? Como é que funciona? O dinheiro angariado, todos os dias, no final do dia, nós fazemos a conta, entregamos o dinheiro na Secretaria, a Secretaria passa um recebinho do dinheiro que nós ganhamos, que nós fizemos, digamos assim, e depois fica para pagar as contas das tais famílias, que são à volta de 70. Como é que são escolhidas essas famílias? As famílias são, nós fazemos uma avaliação, as pessoas vêm cá pela primeira vez, marca-se uma entrevista, pedimos documentos dos rendimentos, e como é que elas gastam o dinheiro, de que pagam, não é? Pagam renda, pagam água, pagam luz, e realmente a maior parte delas, os rendimentos são mínimos. Portanto, as famílias podem vir aqui, pedir, digamos, essa ajuda, e vocês avaliam para ver se é possível ajudarem? Nós temos a avaliação, e depois de feitas as contas e de conversada, dizemos se podemos ajudar ou não. E para já, esta feirinha, esta edição, está a correr bem? Está, está a correr bem. Ontem correu bem, hoje também está, eu já perguntei às colegas que estão hoje de manhã, também disseram que está a correr bem, e nós vimos pessoas aqui, não vimos? Pronto, portanto, a correr bem.